Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo já sabe que vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura, e meu amigo já tá ali se explodindo e me explodindo, né, e Nobody Saves The World partiu, o cara nem espera, eu nem espero eu dar a introdução pra começar, olha lá, eu tô morto, e esse bicho aqui é meio genzo, né, porque ele morre fácil, esse zumbi aqui, nossa, e o cara tá morrendo também, né, ela tá na vida real e no jogo. Aparentemente, tá, beleza, ah, é, ele coloca, ele coloca o zumbizinho deles, ó, interessante, tá, beleza, a gente, o Ryodan aprendeu um truque muito bom aqui, que é o seguinte, tá ligado, né, por que que tem um rato aqui, avulso? Ah, é você, velho, porque tem um coelho me seguindo ali, quer ver, vou te mostrar o truque, ó, se liga, se liga, se liga, se liga, não preciso ter mana pra mostrar o truque pra você, porque senão não vai dar certo, não, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, enfim, né, ó, troca pro ovo, eu fiquei com um de vida, aí você vai e se cura aqui, ó, tá vendo? O ovo só tem 300 de vida, mas e se você curar ele aqui e depois colocar de novo no zumbi, ele volta com mil, você tá vendo? E se eu curar os 300, ele volta com os 2 mil de vida, que bagulho roubado, mano, você precisa ter mana, ou seja, eu sou imortal. Mas enfim, né, é, as técnicas do, 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 do pilantra aí, ó, né, pra ver o que, né? Descobri no, no passado passado. É, o cara descobriu, depois que a gente encerrou o vídeo, ele descobriu. Bora ver o que a gente tem pra fazer aqui? Simbora, né? Ah, meu Deus do céu, calma, olha aí. O que que você ia falar? Fala aí, cê, 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 cê queria, cê queria expor seus, seus ideais aí pra mim, fala aí. Eu queria expor meus ideais? É, seus ideais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma reclamação, cara. Ah, ah, qual a reclamação? Tão me expor, tão me expor nos comentários, falando que eu estava deixando você morrer propositalmente. Mas tava muito, cara. Eu morri ainda, velho, eu morri sozinho, cara. Aí, cê, cê, fala que eu tenho alguma coisa a ver com isso, não sei. Não, isso aí não, mas no vídeo passado cê teve muita coisa a ver, o cara me deixando morrer sozinho, velho. Mas vai, vamos, vamos ver que tem de obedecer. Vai lá, o que que cê queria falar? Cê queria falar alguma coisa, porque eu não faço a mínima ideia. Não, queria não. Ah, então tá bom, então. O cara fez uma bilge ali e não quer me contar, tá vendo como é que ele é? Vambora, né? Simbora, simbora, simbora. O cara fez uma bilge e não quer me contar, mano. Eu tô com pregui de ver, velho. Tá, aqui é a masmorra lá, doce lá, que a gente não aguenta fazer ainda, tá? O que que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai abrir, vou abrir o mapa aqui. E temos aqui embaixo o senhor moranga, né? Que a gente tem que salvar ele aqui embaixo, ó. Na cabaça inominável. Simbora lá, a gente salva o senhor moranga. Depois a gente vem aqui, entrega a missão do estilo doce e é isso que temos pra fazer pra hoje, né? E o resto vai no improviso mesmo, que é assim que eu trabalho. Vamos embora. Cadê você? É pra onde? É pra aí mesmo? Não sei. Eu acho que é por outro lado, acho que é a verdade. É, eu também tô achando. É por outro lado, é por outro lado, é por outro lado. Ah, mas tem aqui, tem um cheque, tem um teleporte aqui. Tem? Tem lá de esquerda, é. Meu Deus do céu, cadê você? Eu morri. Mano, o cavalo é muito roubado, velho, ele dá muito dano. Esse dano de impacto é muito alto, velho. Cadê o teleporte? Ah, tá ali, tô vendo ali. Tá no meio do pentagrama. Não é conveniente, inclusive. Aí, simbora, pega lá o teleporte. E vamos simbora. Meu Deus do céu, olha como eu morri ainda, velho. Ah, tá pertinho, ó. É mais pra baixo. É no outro ali de baixo. Ah, tá. É, é isso aí. Senhor Moranga. Bora, a gente faz agora o negócio do Senhor Moranga ali. Eu vou jogar de zumbi porque eu tô com vontade. Aqui dentro eu acho que tem que achar ele, né, se eu não me engano, né? Pelo menos eu acho que é isso que tem que fazer. Deixa eu botar o zumbizinho aqui. Eu gostei dele. Eu tenho náfistil. Eu gosto de bicho que tem náfistil, velho. Aí, ó. Ah, você veio... Você veio, pode me ajudar? Sabe... Pera, eu tô perdendo vida nesse diálogo? Não. Sabe, a guilda dos cavaleiros está tentando capturar um tipo específico de monstro para que possamos estudar e aprender suas fraquezas. Após várias tentativas fracassadas, finalmente cunralei um nessa caverna. Porém, parece que há um monte de outras feras lá dentro também. E eu não consigo derrotar todas juntas. Eu sei que você é forte, então esperava que você pudesse derrotar os outros monstros para mim. Está pronto para entrar? Para entrar? Vambora, né? Eu tô, né, velho? Fazer o quê, né? Não tem que salvar ele, tem que ajudar ele. Lembre-se, derrote todos os monstros lá dentro, exceto o de Elite. Ó, você tá ouvindo, né? Uhum. Vambora. Eu buguei. Eu tô bugado. Ah, tá, não tava bugado, não. É o jogo que deu um... Pera, mas isso aqui é o Elite, não? É, ele é o Elite. Ele é o Elite, então deixa ele vivo. Quase que eu matei ele, velho. Olha só. Ih, não tinha que ferrar, hein? Meu Deus do céu, esse bicho aqui... Ó, tá vendo o que eu tô aprendendo a jogar? Ai. Bate na mão, bate na mão. Ah, eu tô batendo, é você que tá batendo. Não, invoca o zumbi, só tá invocando o zumbi. Eu tô invocando, tô não? Tá sim, eu morde. Só se eu tiver... Pera. Ah, é, eu tô invocando o zumbi, apertando o ar, é verdade. Nossa, o cara vai matar o bicho, velho. Eu não vou matar ninguém, não. Meu Deus do céu, ele vai morrer sozinho, porque ele tá vindo pra cima. Mano, essa missão é difícil, velho. Ah, eu vou ficar atraindo ele pra cá e você bate nos bichos atrás, velho. É, então, né? É, mas eu não posso ficar atraindo ele de... De zumbi, não. É, não. É, ele tá quase morrendo. É, eu tô vendo. Só tem dois bichos, mata esses bichos aí. Calma, calma lá. Mano, você vai matar o bicho. Mano, se você vai matar o bicho, você... Só falta um aqui, ó. Mata ele. Pronto. Você conseguiu, aquele era o último. Nossa, mano, o bicho ficou com, tipo, dois de vida, velho. Sim. É, hora de levar esse carinha para o castelo. Era só isso? Agradeço mais uma vez. Espero que isso ajude a guilda a entender melhor esses monstros. Tá bom, né, velho? Era só isso, então, aqui, a missão do seu morango. Não, é só do morango, não, é? É, ué. Olha lá, guilda dos cavaleiros, dois de dois. A gente completou uma quest aqui, inclusive. Pegamos mais... Estamos quase com 40 estrelas entre quatro. A gente tá com... Um pichuquinho para o acesso a negócio lá. Olha aqui, ó. Recupere a mana com a passiva do poder equino também. Vai dar mais uma estrelinha. Daqui a pouco eu... Ah, deixa eu fazer logo esse negócio, essa quest. Ó. Tá quase completando essa quest aqui. Bate bem, pede. Gasta bem, mana. Gasta muita mana. Eu gastei. Aí, prontinho. Completou. Pronto. Pegamos mais uma estrela. Alguém comentou no vídeo passado que não vale a pena comprar... Ó, uso de detonação para explodir inimigo envenenado. Isso aqui, você tá jogando de rato, você pode fazer também. Ah, mas você não tem detonação. Não tem detonação. Deixa que eu tenho, eu tenho. Faltam só três. Alguém comentou no vídeo passado que não era uma boa comprar... Estrela. Era melhor comprar os pontos que eles são roubados. Pelo menos foi isso que falaram, né? Agora eu não sei se é verdade. Inclusive, tá aqui já. Bora comprar os pontinhos, então, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aumenta na defesa física. Isso aqui. Aumenta na força dos seus ataques físicos. Corte e contução. Aqui aumenta a força de trevas e luz. E aí? O que você acha? Rapaz, eu vou de trevas e luz. Trevas e luz? Aumenta a força. Então... É, então beleza. Então, bora comprar. Meu Deus do céu. Mas aí vai aumentando o treco. Aumenta a força de trevas e luz de novo. Calma lá. O zumbi dá dano de quê? De trevas. Tenho certeza, né? Não. Pronto, comprei tudo. É, quer dizer, comprei tudo não, né? Não vai morrer, eu não vou, velho, eu acho. Deixa eu ver. É trevas mesmo, olha lá. É. Vambora, então, né? Falta o quê pra gente fazer aqui de missão, velho? Deixa eu abrir o mapa aqui. Ah, tem que entregar e limbar. Ali dentro, olha o negócio do doce ali. A gente já entrega ali. E depois procura mais alguma coisa pra fazer. Porque o que fazer é o que não falta nesse jogo aqui, né? Tem de sobra, velho. Aqui, olha aqui, ó. O cara tá virado peixe ainda, mano. Rapaz, esse cara passou a perna na gente. Conseguiu chocolate pra minha avó? Muitíssimo obrigada. É isso. Ok. Mais uma estrelinha. 35, ó. Opa, opama, hein? Falta mais uma. Level doze. Daqui a um nível a gente consegue fazer aquela masmorra lá em cima. Que ela é pra level treze, né? Não sei. Deixa eu só acertar minha build aqui. Acerta aí sua build, vai. Caramba, olha a build do cara. O cara tá com uns quatro negocinho no rato ali. Ó, explosivo, explosivo. Dando de veneno. É verdade. Você invoca um monte de bicho, né? É invocado? Vambora. Vambora. Pra onde? Deixa eu abrir o mapa pra gente se localizar aqui. Ó, tem uma quest pra pegar aqui. Tenho que correr, ó. Encontre a bruxa maneira na pista de corrida ao sul. Ah, bora lá, né? A gente já tá perto mesmo. Vamos achar a bruxa maneira. Pra cá, né? Eu acho. Esse ratinho é quase... Ele corre quase na velocidade do... Isso aqui que é uma bruxa maneira, mano? É, só a maneira é ela, né? Você parece bem veloz, cavalinho. Eu sinto dentro de mim a vontade de correr. O que me diz? Quer correr? Eu quero, velho. Isso! Como assim, velho? Pera, o que tem que fazer? Três, dois... Tem que passar a corrida com ela? Uhum. Três, dois, um, vai. Pera! Nossa, você gosta de dar slow, mano! Beleza. Beleza que a gente já perdeu pra bruxa maneira. Tá certo. Cara, como é que ela tá dando slow na gente? Você tá pisando o negócio verde. Ganhei. É claro que ganhou. Ela deu slow. Não, de novo. Calma lá, vamos ganhar. Agora eu sei que dá slow. Ih, rapaz, é verdade. Não, mas é só não pisar o negócio verde. Vambora. A gente consegue. Olha lá, voltou a mana toda. Vambora. Vambora, 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 vambora. Agora vai. Eu nem vi o negócio verde, pra te falar a verdade, velho. Ah, o negócio verde no chão. Eu vi agora, velho. Nossa, acabou a minha mana. Ô, 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 isso aqui é difícil, velho. Ela ganhou de novo. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Agora vai, agora vai. Eu não vi o negócio verde. Agora vai, agora vai, agora vai. Vambora, vambora, vambora. Ela... É porque ela também... Pô, mas é a maldade, né? Meu Deus. Tá lá, tá lá, tá lá. Pronto, agora eu ganhei. Ok, beleza, beleza, beleza. Você ganhou. É, eu ganhei. 3 de 3. Eu completamos, não? Eu completamos, mas eu ganhei um ponto. Tem que entregar, eu acho. Ah, entregar lá dentro da casa. Vambora. Deixa eu fazer a missão do rato aqui pra explodir os bichos. Pronto. Explodiu tudo. Vambora. Entregar a missãozinha lá. Pra gente já ganhar outra estrela. Eu acho que dá pra pegar... Olha, dá pra pegar 40 estrelas aqui ainda, hein. Eu acho que dá pra ver. Não é? Cadê? Não tem como passar por aí, deixa eu... Meu Deus do céu, vai nem ser onde eu tô. Cadê? Ah, é pra cá. Deixou o cara pra morte. Não, você vem junto, pô. Você venceu ela mesmo, boa. Tá bom, beleza. Já completamos outra aqui. 37 estrela. É relativamente fácil de upar se a gente fazer as quests e tudo, tá? Ah... Deixa eu ver onde é que tem mais. Oi? Tem um baú dentro da água ali. Olha, tem mais uma quest aqui, ó. Calma aí. Antes de pegar o baú. Tem coisa aqui pra gente fazer. Aqui, ó. Seu envolvimento não passou despercebido, acólito. Acho que você mereceu o seu... O novo botão de platina, ó. Se continuar assim um dia, você pode se tornar o... Meistre, da nova LDM. Acho que é hora de tornar oficial sua associação à liga. Não há nada melhor que responsabilidades. Principalmente as monetárias. Tá bom, né? Eu também acho. Taxa... Não, peraí. Como assim, velho? Taxa de novo membro. Ele cobrou 20 reais. 2% do que a gente tinha. Taxa da guilda. Mas... Taxa de respiração. Como assim, cara? O que é isso, velho? O cara tá me achando de pobre. Minha comissão, mano. É um prazer ter você conosco. Acólito platina. Eu não gostei não, velho. O cara roubou a gente na cara dura. Olha, mais... 39 estrelas. Só mais uma. Eu tô quase completando a missão da Tastarola. Boa. Só se eu completar já era. Aqui, ó. Oi, camarada. Eu tenho outro favor pra te pedir. Essa cura que você trouxe, poderia dar ela ao meu irmão? Eu ainda me sinto culpado pelo que eu fiz antes. Então, se essa é a única dose, eu quero que ele a tome. Pode entregá-la a ele? Ele deve estar na Vila Peixe Pedra. Nossa senhora, lá em cima, velho. Lá no Quinto dos Infernos, mano. Opa. Essa aqui é o quê? Tem uma torre escura nas profundezas das terras sombrias. Ela é cheia de totem, sabe? As projeções da calamidade que dão bônus a outros inimigos. Pode matá-los e me trazer pedaços deles pra meus estudos? Depende de onde é que fica. Nossa, eu não posso mesmo, velho. É muito longe, cara. Esse aqui. É, salve, acólito. Não sou mais acólito, agora sou a mesma patina. Eu ouvi dizer que a bruxa é maneira. Você tá treinando mais duro que nunca. Será que você vencerá de novo? Onde é que tá a bruxa maneira? Ah, tá ali, ó. Beleza. Putz, você fica apertando o S que tá da hora. Vambora. Cadê o baú, velho? Onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá na água. Ah, tem que ir de tartaruga, né? Opa. Tem que sentar pra cima aqui, ó. É verdade. Tem um bauzeiro aqui, né? Completamos 40 estrelas. Por que que eu não tô conseguindo mudar? Pera. Nossa, tem que ter mana pra mudar de bicho, ó. Não. Completamos 40 estrelas. Completamos 40 estrelas. É verdade. Agora a gente vai lá e entra no treco lá, então. Ih, tu põe uma tartaruga, ó. Vai desbloquear o robô? Ah, não vai, não. Desbloqueada. Jato de água. Espirra um cone de água que afasta inimigos. Esse é bom, velho. Mais ou menos, né? Ó, pegamos o level 13 também. Dá pra fazer outra DG lá, pelo menos eu acho, né? Se for realmente pra level 13. Porque, putz, esse jogo aqui os levels dele são meio suspeitos, né? Opa, peraí que eu viro o ovo sem querer. Aí. Vambora. Pegar o TP aqui. E ir lá pro negócio, né? Mano, por que que a minha mudança de fase tá... Peraí, é pra onde que a gente pega o TP? Pra baixo. Aqui não tem, não? Ele tá matando aí, ó. Deixa eu salvar aqui. Vambora. Cadê o TP? Deixa eu ver. Ah, tá pra cá. É só a gente vir reto aqui e a gente acha ele. Vai, fica pra trásinho, veja. Aí, pega o TP, ó. É qual? É esse aqui? Eu acho que... Deixa eu ver. É, só dei mesmo. Nossa, mas ele é pra level 15, mano. Não vai dar não, hein? Tá de casa, comei pra garar. Rapaz, não vai dar não, hein? Tá, tá, tá. Vida do inimigo vezes um... Um vezes... Quê? Vezes um... Um ponto dois. Curas no jogador afetam todos. Não, mas é bom, velho. Afetam todos, inclusive os inimigos, né? Não, porra, é só nós dois, velho. Ah... Afetam todos, é muito grande, hein? Deixa eu ver, eu vou desumbir aqui. Bora ver de qual é aqui. Nossa, a gente vai tomar um pau. Se não der, a gente vai naquela level 13. Mortais, cabeça dura, tentando entrar novamente em presente de carne. É o quê? Uma coxinha, velho? Uma presença sombrinha impediu qualquer progresso e... Ah, tá, beleza. Aqui a gente não... É ok, ok, ok. A gente não ganha up, a gente não ganha nada aqui. Vambora, cadê os bichos? Deixa eu ver. Rapaz, não vai dar não, mano. Nossa, não vai dar mesmo. Olha isso. Esse bicho não toma dano, velho. Pera. É claro que ele não toma dano, cara. Eu tô curando eles, velho. Eu tô curando os bichos, mano. Que sacanagem é essa, mano? Aí não, porra. Aí, ó. Pronto. Aqui vai dar... Aqui vai dar... Aqui vai dar cavalo. Toma. 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 Sacanagem, velho. Não tem life shield. Aqui. Nossa, eu peguei a coxinha aqui e curou os bichos tudo. Porra. Eu peguei o chocolate e os bichos curou tudo, velho. Ah, mano. Não vai passar mesmo. Provavelmente, não. Ah, mas e aí? Se eu não pegar o bagulho, nós morrem. Se eu pegar, a gente morre. Como é que faz? Ah, mas... Pera aí. Ah, morri nós dois. Vambora. É, agora era de pegar. Opa. Calma lá. Pera aí. Eu vou de égua, não. Eu, hein. Eu vou de... Mago. E aí, eu acho que ele tá com cura, hein. Pera aí, rapidinho. Calma aí. Deixa eu mandar meu build aqui. Eu tô afim de jogar de maguinho. Cadê? Aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Vou botar. Mas aí, pra mim explodir, eu tenho que dar dano de veneno, né? Eu não dou dano de veneno. Ah, vou colocar isso aqui, ó. Vou bloquear em troca de mana. Ah, boa. Isso aqui faz o quê? 3% de dano... Não, isso aqui eu vou ter que mudar também. Porque senão eu vou ficar curando os bichos. 20% de dano de ataque ao picado com ataque de corte. Isso aqui é bom. Pronto. Beleza. Prontinho. Vambora. Ah, beleza. Posso afetar. Mano, jogar de égua... É meio memes, tá? Eu queria falar não, mas... Eu morri. E você também vai pelo bicho, né? Segura, mano. É, não vai, né? Mano, essa masmorra é difícil, velho. Ele se botou no cantinho e começou a curar os bichos. Essa masmorra é difícil. Eu não curei ninguém, não. Curou? Eu não curei ninguém, não, velho. Calma aí. Os bichos aqui têm dano de contução. Deixa eu mudar a build, então. Rapidinho, de novo. É pra você segurar, você tá ligado, né? Ah, só a fase pôs dano, não. Não, mas o seu escudo é contusão. O meu escudo é contusão, é verdade. Vambora, 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 vambora. Eu nem sei como é que isso funciona. Ah, é só colocar na frente. Sim, você defende, porque o seu escudo não está dando dano. Mano, esse negócio de curar os bichos aqui, tá... Você tá ideia? Eu não sei nem como é que eu tô morrendo. Beleza. Tá pesado, tá pesado. Aí. Nossa, esse mago dá muito pouco dano. Pelo menos ele estuna lá. Ele não deixa o bicho bater, ó, quando eu tô batendo. Pronto, ele dá um contusão aqui. Aí, pô, agora a gente tá combinando as skills direito aí, ó. Então, mas os bichos estão curando vida. Não sou eu, não. Por que que eu tava curando? Cara, a gente tem 29 pontos pra colocar, hein. A gente podia colocar esse negócio depois que a gente terminar isso daqui, velho. 29 pontos dando mole aqui, bicho. Tem muito ponto pra gastar ali. Quer dizer, eu não sei se é muito, né, mas... Eu acho que é. Cadê? Não vai vir um frango aqui, não, velho. Nada. O bicho! Aquele bicho ali. Ele tem que morrer, velho. Meu Deus do céu. E ele é dano de negócio ainda. É com o rato que dá dano. Aí você já... Eu morri. Morri. Eu troquei pro ovo sem querer e tomei um pau. Segura aí. Meu Deus do céu. Olha o fag de bicho, velho. Ok. Deixa eu trocar pro... Pro Margin de volta aqui. Troca, meu amigo. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Gustavo, o Mano é uma bicha. Ah, é. Vamos lá matar ele. Morri, morri, morri. Morre. Tô correndo, calma. Eu pensei que eu tinha morrido, pra te falar a verdade, velho. Nem reparei. Calma. Deve danos contra o zona, o bicho aqui. Vou tocar morrendo. E aí, velho? Oh. Acho que eu penso mais em gente de ego, hein. Eu vou morrer aqui? Peraí que eu vou morrer. Eu vou morrer pra você... Pra eu nascer em você com a vida full. Ah, ah. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara fazendo arte. Ela tem como sair. Tem que fazer isso. Ela só... Aí, pronto. Vambora, vambora, vambora. Tem que jogar... Mano, a égua tem que jogar de égua, velho. É bom. Eu também, pô. Olha os bichos ali, ó. Essas bruxas velhas aqui envenenando, ó. Dá dano de venenando ali. Meu Deus. Foi você. Morri. O que é isso? O cara tem que matar aquela... Olha, tem um pontinho ali, ó. Aí, tô vivo. Bora lá matar aquela bicha lá. Lá embaixo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. É, você sai da tela com o preço do campo. Só peço. Mata só. Mano, o que que é isso, velho? Não é moral, velho. Morri. Boa. Moral, hein. Esse negócio de cura. Esse negócio da cura, hein. Morreu? Morri, mas eu dou um espotrizado de... Do rapaz atacado. Nossa, eu morri também, velho. Quase que eu vou... Quase que eu vou com um segundo antes de você voltar, velho. Pô, dá moral, hein. Olha aquela bruxa de novo ali. Tá mal. Morri. Ah, então, né. Meu Deus do céu. É, mano, acho que não dá pra não fazer isso não. Bora lá fazer o level 13. Quando a gente upar pro 15, a gente volta aqui. Na verdade, o que que a gente pode fazer, ó? Ah, tá completando a missão. A gente pode botar os pontos nas skills aqui, né? Ah, boa. Bora colocar os pontos. Deixa eu ver. O que que tem ponto pra colocar? A gente upou dano de treva, né? Sim, da última vez foi. Treva zeliz. Ah, cadê, velho? Upa o morto-vivo lá, pô. O morto-vivo tá dando bom pra mim. E cadê os trecos do morto-vivo? Cadê ele aqui? Só o zumbizinho dele, na real. Do coelho e do zumbizinho do morto. Aqui? Os dois aqui? Não, só o zumbi. Ah, upa você aí. Vai, vai você. E aí? Sente pressão, sente pressão. Ó, vamos fazer um up aqui no coelhinho. Beleza. E um up no... Em quê? No zumbizinho. Ah, pode ir pra mais. Ah, mas acabou os pontos. Não dá pra colocar. Upa a mãozinha do morto-vivo ali, ó. É, upa essa bagace aí. Aí. O que que faz? Vai pra 4% só de milho. Aquilo lá é bom, mano. Upa isso aí. Pronto. E aí, o que mais? Não sei. Agora upa alguma coisa pra você aí. O que que é isso que faz? Cato de habilidade. Eu não quero mais nada não. Quer que upa alguma coisa no rato? Cara, a gente pode upar aquela cura do ovo ali, né? Ele vai pra... É. É bom, velho. Melhora. Upa ela. Mais o quê? O que que é isso aí? É a casca do... É, ruim demais. Rolinho, na real. E aqui a casca. Ah não, na verdade? É aquela casca ali. Nunca perca mais de um quarto. Pô, bota esse negócio aí, mano. Vamos procurar aqui. Eu tô imaginando uma build aqui na minha cabeça pensante aqui. E aquela espada ali que tá custando 6. Ah, eu hein? De 6 a pra 7 de mana, velho. Isso custa 6 pontos que viagem, velho. Eu acho que talvez um rato, ó. Pra 7 de mana com... Mais 20 venenos. É, isso aí é bom, velho. Põe. Põe um rato. É esse aqui mesmo? É. Tá isso que eu dei. Dando com o senhor recuperar a vida reativa. Vai vendo ele de rato. Show. E tem ainda. Ah, bota, mas... Acabou. Agora estamos zerados de ponta. Beleza. Agora eu só vou abrir o zumbi aqui. Bruto. Cadê as skills dele? Que aí eu vou colocar a coisa aqui. Vou colocar a casquinha do ovo. Porque ele já fica... Boa! Ele já fica perdendo vida já. E aí, aqui em cima... Deixa eu ver, cara. Ah, eu vou botar isso aqui. Vou botar uma cura aqui. Pronto, vambora, vai. Na verdade é só trocar pro ovo, né? Ah, é. Pode falar a verdade. É só trocar pro ovo. Não tem necessidade disso aqui, não. Pronto, isso aqui é pra explodir. Cujado, dano de veneno. Não, mas aí a gente não pode passar, não. Cadê aquela outra masmorra de nível 13 que a gente tava penando? É pra cá, pra cima. Não, nessa não. Essa daqui, ó. Aí, ó. Bora lá. Vamos lá, rapidinho. Vamos embora, então. Pera, a gente tá onde, é? Dá um S. É. Não tem pochete pra tirar pra cima, não. Tem sim. Então vai, essa. Aquele aqui, ó. Putz, tão longe quanto. Tá mais perto. Não mudou nada. Bora passar por baixo aí. E lá no negócio, lá. Ver se a gente consegue, pelo menos, completar aquilo, né? Bora correndo. Tá de égua logo aqui. Olha o cara morrendo. Aqui, ó. Chegando. É aqui, né? É aqui mesmo. Não é possível que a gente não passe isso aqui agora, velho. A gente tá level 13. Com uma desesquilpada. É, com uma desesquilpada. Vambora. Era aqui, né? Que a gente não tava passando, né? Era isso aqui mesmo. Era. Não, mas o bicho leva 18. Ah, não. A gente passa agora. A gente passa. A gente passa muito, velho. Beleza. Nossa, o cara morreu. O cara morreu muito. O cara morreu não, mas o cara morreu não, mas o cara morreu. Meu Deus. Ah, não. Ah, mano. Falta um segundo pra você, velho. Não, calma, calma. Não valeu, não valeu, não valeu. Bora de novo, bora de novo, bora de novo. Eu queria trocar pro ovo e me curar, velho. Nossa, o negócio mudou esse time mesmo. Esqueci disso. Pô, tinha que ter um atalho rápido aqui pra trocar pra esse ovo. Pra gente pegar e mudar. Pô, os bichos não tão mudando de veneno, não, velho. O do de só. O que tá acontecendo, velho? Eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Cara, isso aqui é pra level... É pra level... 13 mesmo? Ela veio pra nós. Ah, pra esse aqui eu tinha morrido de novo, velho. Eu ia ficar indignado já aqui. Beleza. Ela fica dando grau lá. Com a mãozinha. Esse bicho aqui não toma dano, velho. É, tem que acertar o ataque, eu acho. Beleza. Volto. Ó, pegou até um pontinho aqui. É, cara. Não sei não, mas eu tô suspeitando que isso aqui não é pra level... Deixa eu trocar pro ovo. Opa. Acabou, eu ia executar a sua tática aqui pra se curar, ó. Ela é decente. Exato. Tá tomando também, velho. Tá não, tô te falando. É, mas os bichos é level 18. Eu acho que a gente entrou na masmorra errada, hein, velho. Não é por nada não, mas... Porque tinha uma pra level 18 e uma pra level 3. Eu acho que a gente entrou na de level 18. Sem ver. E era uma do lado da outra. Não, eu não vi nada, não. E era uma do lado da outra, velho. Aí a gente tá passando pelo efeito placebo, porque a gente tá achando que isso aqui era de level 13 e tá conseguindo. Não tá conseguindo, não. Eu vou morrer, velho. Deixa eu curar a minha viratoura aqui do ovo. Esse do ovo é muito bom. Oh, esse aqui é muito bom, muito roubado, velho. Vambora, vambora, vambora. Olha lá, recupera a mana rápido ainda. Beleza. Ah, vai dar pra passar, eu acho, velho. Mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Mas eu acho que dá. Ah, tem uma armadilha aqui, velho. Tem uma chave aqui embaixo, ó. Peguei. Pra pra aqui, eu não sei. Eu tô morrendo. A porta que tá fechada. Deixa eu curar aqui. Aí, vambora. Como é que pega o que bagulho ali? Abriu o bagulho aí, ó. Ah, pega você lá. Não tá aí mesmo. O que que tem aí? Que porta que tava fechada? Lá no começo, né? Lá no começo. Ah, bota o ferro. Você não vale, então. Acho que nem é a pena terminar de explorar, não. É, se a gente não tava passando direito daqui, imagina se a gente for explorar tudo, né? Mas eu acho que aqui é o Elite, inclusive, né? Ou não? Posso estar errado também. Espera, como é que usa? Ah, beleza. As animações do jogo são bem bonitinhas, né, velho? Bem feitinhas. Ai, meu Deus do céu. Agora, olha os bichos que vêm. Ô, eu morrendo, porque o cara tá na cunha. Mano, esses gatos ratos é muito forte, velho. Olha isso. É, eu morri. Eu morri. Eu fui muito. Eu nem sei como que eu morri pra te falar a verdade, velho. O cara tá lurando a fase toda, velho. Tem como correr? Tchau. É, mas e a chave? Como é que a gente vai fazer aqui agora? Nossa, velho. Você volta lá e busca. Fica aqui olhando. Nossa, tem muito... Cara, esse aqui é a masmorra pra level 18, velho. A gente vê na masmorra errada, mano. Por culpa sua. A gente é muito forte pra você. Eu morri, velho. Olha isso, cara. Eu que morri. É, mas eu também. Não tem como ficar vivo aqui, não, velho. Corre. Corre, grissão. Ah, e eu morri também, ó. Pô, o cara não fica vistoriando o que eu tô fazendo. O cara, em vez de falar, não, essa aí é a masmorra errada, pô. Tá ligado? Não, você só correr na frente e falar assim, eu não quero saber de você. Você não presta pra esse jogo. Então, embora. Pô. É você que tá abrindo, não é ou não? Esse bicho aqui não toma grande de sombra, não, velho. Ah, mano, acabou essa porqueira aqui. Na moral, mano, a gente vem na masmorra errada. Quer ver? Vou até abrir o mapa agora aqui pra ver, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, eu tô te falando, mano. A Amazon pra level 13 tá aqui do lado. Ah, sai fora. Foi, foi, foi. Tá ligado, você fez pra me fazer raio. Dá nada, não. A gente vai, a gente vai na masmorra. Nossa, já tá dando tempinho bacana de vídeo. No próximo vídeo, a gente vai na outra. Ah, fiz um progresso bacana. Botar um ponto, pegar um 40 estrela, tá? No próximo vídeo, o que a gente faz? A gente pega, vem aqui, ó. Faz esse treco aqui, né? E aí, o que tem mais pra fazer, velho? Nossa, coisa pra fazer é o que não falta. Tem que ter quest aqui pra cá. Tem quest aqui, tem quest aqui, velho. Tem quest fora do mapa lá, que a gente nem explorou ainda. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Sei lá, cara. Cara, é as quests, mano. Ah, ó, tem quest pra entregar aqui dentro, da Guilda dos Cavaleiros. É só pegar um TP pra ele. Rapidinho a gente entrega. Tem quest pra completar aqui. Deixa eu pegar logo aqui, ó. Beleza. Ok, tá bom. Então, assim, né? No próximo vídeo, a gente vai e termina de dar uma exploradinha na masmorra que tá aqui logo do lado, né? A masmorrazinha tá aqui. Tá um pintinho daqui. É só pegar o treco aqui, ó. Vim aqui e entrar, beleza? Espero que você gostasse desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?